A 100 mil dólares a gente tem que dividir em 5 nego fora o manager, né? Sim, sim, sim. É um bom prêmio. Eu acho que a maioria dos jogos com menos inscritos tem algum pote bônus que a Dev tá colocando, né? Se não me engano, o Persona tem alguma coisa altas. A AdWords colocou uma grana também. Todos os 9 jogos tem pote bônus. Quer dizer, menos Marvel, né? Porque, tadinho do Marvel, né? A gente vai chegar lá. É, mas acho que de Killer Instinct é só isso que a gente tem que colocar. É, não, movie não. É, e aí a gente entra nos dois Smash Brothers, que é tipo, eu sei, a gente tá falando de jogo de luta, Smash não é jogo de luta. Eu vou manter a minha opinião sobre isso pra uma outra ocasião, mas sim, Smash. Eu me surpreendi um pouco, e depois eu não me surpreendi mais, de Smash, de ter entrado os dois Smashes. É, porque eles fizeram um sorteio, né? É, sortearam o primeiro, sorteio não, quando fizeram o anúncio, primeiro ele falou, ah, vai ter Smash e Will. Ó, legal, interessante. Aí depois Smash e Melee. Aí tipo, ah, os dois Smashes, tipo, a galera do Smash, eles se odeiam, né? Vocês estão se vendendo a esse ponto, né? É, tanto que, e as partes curiosas são, primeiro que, apesar do Melee ser muito mais popular, em teoria, o Smash de Wii U tá com mais inscritos, né? Um pouquinho mais, tipo, uns quase 100 mais inscritos por aí. Eu acho que muito por causa dos casuais, assim, né? É, talvez. Tipo, o jogo é meio novo, e... É, o Bill Trinen, da Nintendo, vai competir. Sério? Sim. Sério? Sim. Acharam o nome dele numa das pools, ele vai competir. O Bill Trinen, ele é o cara, ele é o intérprete do Miyamoto, e ele é meio que o, que o... Ele é meio produtor, PR guy, cara simpático da Nintendo, assim. E ele vai competir, ele vai competir no Smash, no Smash Wii U. Mas eu fiquei curioso, porque a lógica dizia que eles iam colocar só o Melee. Mas eu fiquei pensando, levando em consideração o problema que deu ano passado com a Nintendo, que quase não rolou o torneio, né? A Nintendo que tava dando empecilho pra transmitir os jogos, e aí perigava de não ter mais o torneio, blá 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 blá, apesar da comunidade ter se mobilizado pra rolar o Smash no Evo, eu acho, assim, eu não tenho como provar nada, mas eu imagino que a Nintendo tenha virado pro Mr. Wizard e falado assim, olha, a gente deixa, meu, Melee liberado, mas bota o Wii U também aí. É... Que a gente precisa bombar esse negócio. É provável, cara, eu não... A minha teoria é essa. É, eu não discordo. Apesar que, sei lá, pro Evo também é bom, né? É bom, sim, tudo bem. Tipo, eles, é, a gente consegue lotar mais um monte de gente aí, porque fãs de Smash chegam só pra jogar Smash e depois vão embora, e a gente ganha o bônus de grana deles, anyway. É, então, sei lá. É, eu... E aí a gente tem... A galera chamou atenção para o fato de que apareceu agora a opção de trocar a qualidade do stream, então se tiver travando, coloca no Medium ou no Low ou no Mobile, que fica meio pixelado, mas dá pra assistir mesmo assim. O Mamilos, o Mamilos mamados de novo, falou, se a gente falar Smash de novo, ele sai daqui. A gente tá acabando já. Ah, o Alex mandou um olá, olá Alex. Mas, apesar de tudo... Ah, continuou os shoutouts. Não, não, é... Deixa eu ver. A Ellen mandou o meu Deus. Deixa eu ver, o Nuclear, o Nuke, olá Nuke. Não conseguiu nem colocar a opção só áudio. Agora deve dar. Ah, o Gustavo. Não cheguei a jogar Smash de Wii U? Tá zoado que nem o do Wii em questão de balanceamento? Olha, eu não sou nenhum grande jogador de Smash, mas parece que ele tá mais próximo do Melee do que do Wii. É, ele começou meio zoado, tipo, ele começou com os personagens bem overpowered, tipo, o Didi Kong era ridículo, mas aí eles soltaram uns patches pra mudar algumas coisas. Tipo, acho que teve um patch que saiu umas duas semanas atrás que melhorou um pouco. Ah, e aí, tipo, diminuiu a força do Didi e coisas do tipo. É um jogo, não tá no nível do Melee por vários motivos, mas não é um Brawl, sem dúvida. Acho que a parte mais curiosa dos torneios de Smash, né, pelo menos do Melee, eu não sei se vai ser assim com o Yu também, eu imagino que sim, é que a galera da comunidade de Smash, ela é de Smash, né, ela não faz parte da FGC, né. Os caras não se misturam. É, eles são caras que chegam no evento, jogam Smash e vão embora, eles não ficam pra ver os outros jogos, eles não querem saber dos outros jogos, eles vão, jogam Smash, falam bosta e vão embora. É o que eles fazem. Pois é. Eles vão deixar colocar custom moves, né, do Yu. É, então, o Smash... O que é interessante porque custom moves, são os golpes especiais que você pode botar no seu personagem como você quiser, e isso sempre foi banido nos torneios de Smash 4 até agora, assim, mas aí o Evo, tipo, o Mr. Wizard chegou e falou, então, vai ser liberado no Evo e todo mundo tá meio... É uma questão bem dividida, assim, tem gente que acha ok, não tem problema, e tem muita gente que acha que é zoado, porque custom moves são muito gimmick, assim, sabe? Tipo, são umas apelações específicas pra você sair, aí os caras acham que fica menos skill e mais... E já que vai deixar custom moves, deixa eu levar amiibo também, foda-se, sabe? Será que eu podia inscrever um amiibo? Tipo, botar o cara... Eu acho que sim. Eu sei que teve torneio que dava pra usar amiibo. É, eu achei essa história sensacional, cara. Não é, puta, aqui é o cara de Fox, né, que ganhou com o amiibo do Fox, que foi incrível. Ah, merda. E, sei lá, de jogadores do Smash 4, a gente nem tem muito o que falar, assim, tem esse Zero, que é um cara que não perdeu esse ano ainda, aparentemente, ele tá, sei lá, 40 lutas invicto, todo torneio que ele chega ele ganha pela Winners, é um cara absurdo de Diddy Kong, só que agora que eles nerfaram o Diddy, aparentemente ele tá jogando mais de shake pra balancear o negócio. E aí tem, enfim, tem o Nairo, que é tipo um rival dele, coisa de anime, assim, cara. Rival e tal. Tem um cara holandês que joga de Diddy também, e tem um Pikachu, que é mó bom, que é estranho porque ninguém joga de Pikachu. Mas a história boa de verdade é do Melee, na verdade, né? O Melee que é aquele, a coisa, é o jogo mais chato, provavelmente, de você colocar no Evo, porque os caras ainda tem que lidar com TVs de tubo, né? O cara tem que levar aquele trambolhão pelo hotel, né? É um sério problema, é um jogo de 14 anos de vida já. Eles levam o famoso cubo de GameCubes. Sim, o cubo de GameCubes. E o Melee, tipo, por mais que a gente não goste, tipo, de Smash competitivo, o Melee tem uns personagens muito bons, assim, né? Tipo, os jogadores são personagens muito bons. Ah, sim. E aí tem esse top 4, assim, de caras do Melee, que é o Leffen e o Armada, que são os suecos, e o Mango e o PPMD, que são americanos. E o Leffen, atualmente, é tipo, ninguém consegue parar o Leffen. Ele ganhou os 3 últimos torneios grandes e tal, só que o Leffen é um cuzão, cara. Ele é muito cuzão. Ele é um cuzão de marca maior, assim. Inclusive, eu tava revendo aquele vídeo, não lembro quem, que chega numa final contra o Leffen e fala, é, esse Leffen, eu preciso ensinar ele modos, porque ele ia se agir de muito, não sei o quê. Aí esse maluco começa a perder muito, e o Leffen começa a se cagar de rir na cara dele, assim. É, eu vou linkar o vídeo aqui. É, é muito, muito cringe, assim, cara. Porque o maluco, o cara que tá perdendo, ele, de repente, ele puxa um galão d'água e começa a tomar um galão d'água no palco, assim. E é muito esquisito, cara. Não, o legal é que, tipo, é que você vê o que aconteceu com o cara que tentou ensinar respeito ao Leffen, né. Tipo, é impressionante. Ele não é considerado o melhor jogador, só que ele tá numa fase perfeita, assim. E pro estilo cuzão dele é incrível, porque, tipo, ele se torna um personagem ótimo de assistir, assim. Se ele ganhar esse Evo, vai ser um negócio, é, vai ser, tipo, a Dark Age do Smash Bros. Tá ligado? Sim, sim, sim. É, o único que, provavelmente o que mais pode impedir ele é o Mango, que já é bicampeão do Evo, pode ser tri agora. Ah, Saga, porra, mano. Eu fiquei triste também. Porra, Saga. Saga, o que você tem a dizer sobre o Leffen, Saga? Eu tô torcendo pro Leffen. Eu não gosto do Mango, eu não quero que ele ganhe. Eu não sei, o Leffen, ele... É tipo o Hill e Face em Wrestling mesmo, saca? Eu acho que é legal ter um cara desse na comunidade. Ele alimenta as rivalidades, então eu vou torcer pra ele. É, porque você tem, tipo, sei lá, você tem o Armada, que é o Best of All Time, assim, provavelmente, só que ele, tipo, o Armada é só o Armada, sabe? Você precisa de uns caras com mais personalidade, assim. Eu acho que essa é a história do Smash Bros. Bom, próximo, moving on. Próximo. Próximo, Persona 4, Arena, Ultimax, YOLO, something. Pau 2. Pau 2. É, como quiserem. É, só o Cablozné que perguntou se a gente vai falar de Coffee 13. e isso é mancada. Isso é muita mancada da sua parte, cara. Não se fala essas coisas, entendeu? Alguém, Barizão, What about Coffee? Cara, vão se ferrar, vocês. Vocês, vocês não têm coração. É, muita maldade isso. Vocês não têm mãe, cara. De que cor é o sangue de vocês? Aff, aff, aff. Meu Deus. Vocês estragam a minha noite. Eu perdi de um jeito tão triste. Eu odeio o Rose. Se você usa o Rose, você é uma arrombada. Até o Gutex. O Gutex usa o Rose, cara. O Gutex é um... É uma exceção. Ele pode... Tá, o Pau, cara. É... Então... Eu nem tô acompanhando muito a cena do Pau. O único jogador de Pau que eu acompanho hoje em dia é o Diuna e ele nem é de verdade, assim, tá ligado? Tudo bem, tem o Banana Ken e o Lord Knight, que são os caras, tipo, os grandes expoentes do Pau. É... Especialmente o Banana Ken, né? Sim. O Lord Knight é mais puxado pro Blaze Blue. Sim. O Banana Ken venceu o CEO algumas semanas atrás, aí, tipo, venceu o do japonês. O cara, não, esse japonês vai chegar e, tipo, vai destruir, não vai dar nem graça. E aí, aparentemente, o Banana Ken venceu. E aí os caras já estão meio que se achando, assim, né? Pô, a gente vai ter um americano no top 8. É, pois é. Só que tem uma coisa interessante, que, tipo, eles vão jogar numa versão desatualizada do jogo. Sério? Que incrível. Porque, tipo, no Japão tá na versão 2.0 do Ultimax, só que eles vão jogar na versão 1.1. Mas no arcade ou no console? É a última versão de console. Ah. E aí, aparentemente, alguém da Arc, da Arc System Works, que faz o jogo, falou que, é, na verdade, a gente acabou preferindo deixar essa versão mesmo, tipo, pro Evo, porque, primeiro que vocês nem podem, vocês nem tem como jogar a versão 2.0, tá ligado? Ele, tipo, e segundo porque isso dá mais chances pros Estados Unidos irem melhor no torneio. Porra! Caralho! Porra! Sem respeito, hein? No respect. É, o neg... Cacete! Foi pra zoar mesmo, cara. Ah. E é, tipo, isso que vai acontecer. O Persona 4 só entrou no Evo esse ano porque um monte de japonês top falou, rei, se vocês botarem o jogo a gente viaja. Pode crer. E é o que vai acontecer, é o provavelmente segundo jogo com mais japoneses no Evo, tipo, todo mundo que joga Persona no Japão tá indo, aparentemente. Inclusive a nossa waifu do anime, né? Que é a Mui. Sim, a Mui que joga de Aegis. Sim. Joga muito bem de Aegis. Ela manda bem pra... Ela jogou Blast Blue no passado também, não jogou? Acho que sim. Eu tenho sim, sim. Mas eu conheci ela mesmo jogando Persona. Sim, sim, sim. Do Persona. Do Persona. Aliás, é uma pena que a gente não vai ter outra final do Blast Blue igual do ano passado, né? Cara, eu acho... Incrível. Se tivesse alguma coisa parecida no Guilty Gear eu já ficava feliz porque foi muito legal. Cara, aquela final foi o Galileu contra... O Dogura, não foi? Dogura. Acho que foi o Dogura, é. Aquela final Galileu contra Dogura com o Galileu tipo, chorando no final, cara. Aquilo foi a coisa mais incrível do universo. Foi o melhor jeito de começar o dia, né? Nossa, foi muito animal, cara. Aquilo foi animal demais. Enfim, acho que tem mais algo de Persona pra se comentar aqui? Não, aparentemente eu vi que tipo um monte de japonês joga de Margaret for some reason. Eu não sei porquê. Aparentemente o personagem mais forte do jogo é o MC é o Yu Narukami. Então, tipo você vai ver muita Margaret e muito Narukami nesse jogo. Tem bastante... Acho que tem bastante... Minazuki também, não tem? Hum... Ah, eu não sei. Eu tenho impressão que sim mas eu posso ter enganado. O Persona é um dos jogos de anime que é oficial mas desse monte de jogo de anime além do Persona tem um torneio separado assim que é o Animevo como tá sendo chamado que é uns caras que... Tipo, o Evo tem esses nove jogos principais só que é um torneio geral assim tem uma área enorme um salão inteiro só com as bancadas pra você levar suas TVs seus consoles e fazer o seu campeonatinho paralelo agora eu quero acompanhar o fim dessa luta É, peraí agora é momentos cruciais do fim da luta vai, Saga a gente acredita em você confia no coração das cartas Não aconteceu, né? O sonho morreu Enfim O sonho morreu É, então aí no Animevo Ah, e se tiver cheio o salão se liga o seu setup no banheiro Pode ser É, é sempre o meu caso É, então no Animevo que tá sendo meio que um barato meio oficial agora vai ter uma qualificatória só pros Estados Unidos do Ark Revo que é o o torneio japonês oficial da Arc System Works lá pra Xurge Blaze Blue e tal e aí vai ser 3 contra 3 é o negócio o Single Elimination é um negócio bem Super Battle Opera antigo, assim É E além dele tem um monte de jogo completamente Poverty como a gente fala Tipo, jogos zoados japoneses O Animevo é tudo que sobra praticamente Alguém quer jogar mas não rolava no pau principal É E aí tem tipo tem o Niel tem o Blaze Blue tem o Guilty Gear 2D lá o Accent Core Plus R tem Gundam tipo Qual Gundam o Xtreme Versus o Boost é Caralho esse sim eu queria muito esse é um jogo que eu queria muito pegar e aprender a jogar porque ele parece muito da hora torneio disso é muito muito da hora muito da hora tem Melty Blood tem Dengenki Boom Dengenki Boom colado o I-Fu Fighter Arcana Heart desse tem até Aquapasa Caralho Aquapasa é muito pra minha cabeça não dá só faltava pra coroar só faltava ter Nitro Plus Blasters assim faltou esse aí você chora você chora esse é extremo poverty é cara e vai ter o Cablozné que chamou a atenção pro fato de que vai ter side tourney de Kethering sim endossado pela Atlus inclusive é isso vai ter no boost da Atlus lá eu tô muito hype pra esse torneio cara Kethering Competitivo é um negócio é bem animal é bem da hora e tem o anime vai contar com a ilustre presença do Goichi que é o considerado o rei do poverty japonês é um cara que eles fizeram uma montagem tipo ele tá com uma placa de procurado tipo se você conseguir ganhar dele em algum poverty tem um bônus de grana é o Deus do poverty ele é ósseo desses jogos aqui é toda aquela coisa que pouca gente joga mas eu acho que o Niel merecia um destaque a mais o Niel é um bom jogo o Niel é um bom jogo eu respeito o Niel eu entendo tipo apesar de eu gostar muito do Gundam é compreensível tipo ok tá ligado é Gundam é um jogo meio diferente blá 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 parece virtual on então sei lá parece virtual on é é parecido é mas o Niel é legit assim eu gosto dele de verdade é é poverty é poverty é totalmente sim não é tão poverty quanto o Chaos Code por exemplo porque o bagulho é poverty no extremo olha o Saga tomando um perfect caralho caralho acho que o Saga não tudo bem tirou o perfect tá bom é pô Saga você não pode decepcionar desse jeito já não basta as mortes no Dark Souls o negócio é triste pois é o que a gente tá falando ah Dom é do poverty é é cara é eu acho que é mais pra falar disso você pode chegar lá com qualquer jogo seja Catherine ou Gundam e jogar se você quiser fazer um torneiozinho separado assim e sempre vai ter alguém que vai entrar no torneio pra jogar com você é até porque tem muitos outros jogos que não são desse anime que é tipo sei lá tem Street Fighter Cross Tekken tem Vampire Savior tem Dead or Alive School Girls que a galera tanto gosta sim esse ano vai ter streaming de quase tudo eu acho que o do Vampire Savior vai ser no stand da Madcatz no Twitch da Madcatz boa parte deles vai ser vai ser no stand da Madcatz tem até o torneio de KOF 13 inclusive vai ter torneio de Yomi Darkstalkers eu lembro que todo ano ou o Hightani ou o Saco entra e eles dão um pau em todo mundo ano passado acho que o Hightani ganhou não tem tipo as maiores forças do Hightani estão naquele jogo que é você ir pra cima sem parar foda-se você tem que fazer pressão aí é o que o cara faz de melhor ele pega o melhor boneco do jogo pra isso e ele atropela todo mundo é bem divertido assistir e eles completamente enferrujados são melhores que qualquer um tipo sem dúvida não dá nem graça de ver quase tem uns americanos bem bons tem um cara que joga de acho que é com o Jedi o Dain ele é muito bom mas deu até dó assistir ele contra o Hightani foi foda tem alguém aqui perguntando por que não muda a fase ah então eu mesmo não sou muito a favor de usar o training mode sempre mas no street pra pc tem nego que entra com um pc da xuxa e aí se você coloca algum cenário onde mais coisas acontecem o cara dá lag de placa de vídeo sabe como esse cenário não tem nada acontecendo atrás o frame rate fica mais constante pra torneio o pessoal assim ah hardcore caralho chega por isso pra não ter perigo de ter lag animado o frame rate constante tem um um motivo pra isso não é por nada é pra fechar a parte de anime acho que dá pra falar do Guilty Gear sim ele é anime ele é honorariamente quer dizer esse Guilty Gear o Exurge ele é anime pra caralho se você olha os Destroyer é bagulho é muito anime Guilty Gear é a é o berço do anime contemporâneo sim 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 Guilty Gear é o funcional tinha muitos muitos AMVs de Guilty Gear na época sério tinha alguns porque tem na época que saiu o o o xixi tinha eles lançaram um um animezinho curto tipo de sei lá de 5 10 minutos uma coisa assim e a galera pirou em cima tipo não vamos tacar um Link Park nisso aí isso vamos jogar um Link Park nesse negócio e aí vai vários bagulhos de Guilty Gear aliás um parênteses escroto aqui tipo me desafiaram essa semana a fazer a pegar todas as músicas do Hybrid Theory do Meteora do Link Park e botar um tema de Naruto em cima pra um AMV cara completamente factível que eu fiz e ficou da hora eu vejo isso acontecendo um dia eu vou fazer todos aqueles AMVs que eu botei já tem o personagem e a música é só fazer enfim Guilty Gear Guilty Gear a gente teve no CEO o Kazunoko fazendo um homem adulto chorar o cara o maluco foi feio eu nem lembro quem era o cara nem eu mas assim o cara passou despercebido Kazunoko nem tomou conhecimento do maluco e era a grande final e aí o cara chegou porra final aqui representando o meu país e tal quantos japoneses tão bons e aí ele tomou uma surra ele tomou um destroyer no final que é tipo um golpe que você tem que cumprir várias condições pra matar o cara de um jeito todo flash e o Kazunoko fez isso de um jeito que tipo parecia que ele já pensou nisso lá no começo do round e aí no final o cara ficou olhando pra cima com aquela cara de o que eu fiz na minha vida quando você vai começar a chorar mas aí você olha pra cima pra parar de chorar é por isso que ele fez foi tipo foi isso que ele fez feio então é o Kazunoko é um dos favoritos né é bom é o Guilty Gear é um jogo que a galera japonesa meio que domina a cena né é e tá vindo não pode falar pode falar não é tá vindo muito japonês pra cá enfim pro ocidente pra jogar no Evo e os Estados Unidos não vão ter a menor chance assim o ocidente em geral tipo dificilmente vai ter um ocidental no top 8 é e vai ter dois torneios né porque vai ter o de Singles que é o oficial do Evo e tem o 3 contra 3 do do Ark Revo e aí tem o negócio que tipo só o do Ark Revo agora tem uma série de regras tipo o cara é só pra quem mora nos Estados Unidos e tem passaporte americano pra poder viajar pro Japão e não dar merda pra não ir uns mexicano ilegal pra lá pro bala não aparecer no Japão um dia assim e tipo nunca mais voltar e nunca mais voltar e aí tipo o Marlin Pai grande jogador conhecido que homem né pô que homem um homem bonito ele não pode participar do 3 contra 3 tipo porque ele é japonês tipo ele nasceu no Japão tá ligado ele tem green card tipo pra morar nos Estados Unidos e tal mas aí os caras é mas você não é americano e aí eles vetaram ele assim que triste é o maior triste e na verdade eu não sabia que ele era japonês de nascença nem eu nem eu alguém perguntando o bala tá deportado ainda eu acho que sim eu acho que uma vez você toma um cartão vermelho você não volta mais por muito tempo pois é deve demorar uns anos aí ah mano esse jogo velho que pariu ó o Just Hugo falou que no Guilty Gear a regra é você torcer pro Fab e eu acho que o Fab provavelmente é o cara mais divertido de assistir o Just Geek eu realmente recomendo torcer pra ele porque o cara joga demais mano é absurdo ele joga de quem se eu não me engano o Fab é o Potenkin e ele faz uns negócios que tipo você olha pro boneco e fala ele não é viável aí você vê o Fab jogando e é assustador assim mano é tipo o Kuroda jogando de kill isso isso é uma boa comparação eu acho e aí sei lá tirando papo tem Logal né mas Logal é daqueles que você ele já é um deus no jogo assim ele não precisa de mais torcida ele joga muito é tipo os japoneses vão chegar lá e tipo eles não precisam de torcida realmente eles vão chegar lá vai ter um deus de cada personagem assim até os Lowtear eu nem sei quem é Lowtear no Exurge mas enfim eu sei que vai ter Elfelt Elfelt pra caralho porque tipo provavelmente muita gente joga de Elfelt especialmente lá no no Japão aparentemente é mas será que ela tomou uma nerfadinha desde quando ela foi lançada né mais ou menos sim é porque ela era ridícula ela era bem ridícula quando saiu é o clássico de boneco de DLC Dark né é os cara lança um boneco todo cagado roubado pra caramba tipo a Kokonoia do Blaze Blue é entendeu aí os cara acho que a gente vai nervar isso é tipo é a mesma lógica quando eles lançam um campeão novo no League of Legends sabe ah é os cara lançam um campeão novo boladaço assim todo mundo vai comprar pra todo mundo comprar aí tipo passou sei lá duas semanas os cara vira chavinha assim tipo ó agora ele é normal agora ele é normal tipo já tem a versão corrigida lá é ele só vira a chavinha tá ligado abre o notepad e troca o zero por um denúncia cara é tipo assim boneco de DLC de Blaze Blue e de Guilty Gear é assim eu espero que a final de Guilty Gear seja entre dois japoneses fudidos igual foi a do Blaze Blue ano passado sabe pra ter aquele hype vespertino da hora assim tipo os cara já 10 da manhã os japa lá tudo fora do fuso jogando como loucos bem louco tudo tudo com acordado na base do Red Bull né é o Guilty Gear conseguiu um spot no domingo né que é o grande o grande dia das finais é que vai ter apesar de serem nove jogos domingo vão ser só cinco finais né é que são os jogos mais importantes do evento acabam ficando pro domingo é o Guilty Gear abre o domingo às duas da tarde aqui no Brasil se eu não me engano e bom acho que é isso de anime que tem no Evo acho que é isso é isso jogo de anime é bem legal de assistir é uma zona o som porque tem 10 mil bonecos gritando coisas ao mesmo tempo mas assistir a luta em si é bem da hora é da hora é bom próximo próximo agora a gente chega nos três mais badalados do torneio eu acho o primeiro deles é Mortal Kombat X o Max Max CPM Max CPM que já tá diminuindo bastante já 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 não assiste Mortal Kombat como eles pra quem não 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 tá inteirado no no vernacular da meu Deus mano que foi essa próxima vez que esse filho da puta entrar na sala eu vou tirar eu não consigo ganhar nesse arrombado explica elucida nosso público sobre Max CPM Jogão por favor porra como é que eu explico Max 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 CPM é quando você resumidamente é quando você se vende para o para os views assim sabe sem explicar o que é CPM todas as coisas do tipo você é o cara que faz de tudo pra atrair mais viewers e você faz coisas como Boss Rage chica e o lance é que assim a gente fala de Max CPM com Mortal Kombat porque quando Mortal Kombat saiu todo mundo só queria ver Mortal Kombat então a galera que do Twitch do Youtube galera abraçou Mortal Kombat pela audiência assim ah cara tipo eu tô tomando um pau do sujeito ele tá trocando de boneco toda partida e aí quando eu decido pegar o Hugo ele pega o Gouken cara ele tá tipo lendo a minha mente que eu não vou nem jogar essa merda nesse match que pariu mas é isso e bom Mortal Kombat a Nether Robby tá botando uma grana também no torneio sim então estão com um pote bônus bem grande assim pra galera entrar entrar realmente querendo ganhar o negócio sim e acho que a grande tem duas coisas principais do Mortal Kombat X que a primeira é que tipo eles estão lançando patches demais sim acho que literalmente toda semana tem um patch novo de Mortal Kombat e a galera tá reclamando muito porque eles lançam patches sem avisar também então de repente é tem um patch que muda os golpes de todo mundo e eles não avisaram isso que é foda os caras mudam os golpes tipo eles mudam os frames e coisas do tipo diminuem porque eles lançam a mesma coisa do que a gente tá falando de DLC todo boneco de DLC sai ultra overpowered a Tanya chegou e era o melhor personagem do jogo disparado e eles tiveram que nerfar a Tanya agora ela é um boneco meio inútil tipo os caras não tão conseguindo ao certo fazer o negócio e os caras tão reclamando muito eles tipo meu quem é que vai como é que a gente vai conseguir treinar se o personagem muda o tempo todo então vai se tornar um pouco imprevisível exceto pelos caras que vão ganhar o negócio tipo é imprevisível pra todo mundo e ela vai tipo ô Saga esse gol quem tá brincando contigo cara não não sério tipo se ele tá tipo meu tá te zoando sim alguma vez na vida vocês tiveram alguma dúvida tipo o que é um matchup 9-1 tem algum boneco que é tão ruim contra outro é isso que vocês estão assistindo em primeira mão essa merda aqui mano olha isso eu não faço nada sem barra e eu não consigo fazer barra mano que lindo sim 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 foi pra isso que a gente fez esse stream essa partida aqui não dá não tem nem que fazer essa merda sim isso vai pro youtube depois isso tem que ir pro youtube de qualquer maneira a gente vai fazer uma votação eu vou votar contra eu não quero isso não tem isso tá Mortal Kombat a galera que vai levar tudo né os caras que vão levar é então Mortal Kombat a grande história do Mortal Kombat é Sonic Fox versus o furry o furry mais poderoso do mundo sim Sonic Fox é um moleque de menor ainda é furry assumido ele chega com o bonecão ele chega nos ombros do bonecão da Mad Cat e ele tem um brother que anda com ele de fursuit completo né exatamente e ele anda com um Sonic na cabeça tipo ele é furry sem dó assim tipo sem piedade com os outros e ele é um prodígio dos jogos da Netherrealm ele era o jogador que mais dominou Injustice no último ano do Injustice e ele é um dos melhores do Mortal Kombat agora também é ele contra o Yomi o Yomi é um negócio diferente que é tipo uma casa de treino assim um cara rico da FGC fez uma casa lá e começou a chamar uma galera e eles ficam lá treinando sei lá oito horas por dia no bagulho eram jogadores que eram fodas no Mortal Kombat 9 especialmente tipo Rio ou MIT e coisas do tipo e esses caras se tornaram monstros do Mortal Kombat X agora e eles são e agora fica meio que uma troca assim ou o Sonic Fox vence ou o Yomi vence geralmente o Sonic Fox vence mas os caras do Yomi às vezes conseguem tirar uma outra coisa dele e correndo por fora tem o falastrão o arrombado Perfect Legend sim que aliás também estava revendo esses dias um vídeo incrível de quando ele deu o rage quit da final de Injustice ah é? é que eles estavam jogando e aí o controle dele descincou no meio da partida e aí bom aí rolou um bafafá bate boca ah eu já vi isso what the fuck happened what the fuck happened é tipo rolou um bate boca e aí ele falou não beleza seu controle descincou o primeiro jogo vai pro outro cara tá bom começa um a zero beleza aí começou a segunda partida aí ele começou a apanhar assim tipo começou a apanhar 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 aí desligou o controle e foi embora ele ganhou o ESL o Sonic Fox jogou o ESL o Sonic Fox ganhou o ESL levou 60 mil dólares pra casa ele é provavelmente o furry mais rico do mundo o furry mais rico do mundo deve ter algum CEO de alguma coisa em algum lugar que é um furry é ele ganhou em cima de alguém do Yomi inclusive eu não lembro quem é tipo é sempre isso que está acontecendo e tem um negócio interessante a primeira luta da pool do Perfect Legend é contra o Eita que joga que joga Street Fighter de Akuma então ele joga Mortal Kombat é aparentemente existe um japonês que joga Mortal Kombat tá todo mundo achando estranho surpresas né surpresas nada impede do cara nunca ter jogado e ter se inscrito ali né pelo que eu vi ele aparentemente ele disse que um monte de japonês achou as mecânicas do jogo da hora mas eles não gostam muito do gore do jogo sabe tipo o sangue essas paradas todas eles acham meio lame assim é um pouco lame mesmo é eu acho que agrada mais a criançada do que o público mais velho é todos os casuals que ficam lá nos primeiros meses do jogo provavelmente estão lá para ver os fatalities o tempo todo eu acho que de Mortal Kombat é meio isso assim eu acho que apesar de eu não gostar de assistir muito Mortal Kombat acho que vai ser um torneio bom tipo acho que sim acho que sim vai ter aquelas viradas de último segundo assim e coisas do tipo finalmente eu finalmente ganhei uma do cara acho que foi um 5x1 para ele agora vai sabe agora eu sei acredita acredita agora eu estou aquecido era só treino até agora a minha única torcida do Mortal Kombat é que o Perfect Legend vá longe o suficiente para perder e ficar assalto tipo é o suficiente para ele ficar assalto e perder no fim do campeonato é porque segundo ele ele é o greatest of all time do Mortal Kombat o Perfect Legend é segundo ele mesmo lógico sim óbvio claro vai ser muito legal ponto que eu acho a comunidade que joga jogos da Netherrealm não gostam dele porque ele é convencido ele é o maior drama queen de Mortal Kombat ele fez vários o problema dele é chorar realmente além dele ser convencido ele chora quase sempre ele chora ele inventa uma desculpa ele sabe esse tipo de coisa ele é meio pipoqueiro né porque eu lembro que ele ganhou o Evo dois anos seguidos e tal ele ganhava o Evo e não entrava em mais torneio nenhum e aí eu lembro que ele ia falava você é ruim eu sou melhor que você aí o cara falava beleza lugar tal torneio tal aí ele ah infelizmente não poderei atender a esse torneio ele fez isso umas três vezes no ano passado eu acho aí agora ele é patrocinado pela Razer né então acho que ele não pode ficar fugindo muito dos torneios agora o Juss Hugo falou que tem o Tom Brady no Mortal Kombat Great Tournament Great Experience Great Tournament Great Experience que é o cara que fica tweetando o Ed Boom para buffar o Sub-Zero Sim sim é o Tom Brady era um dos testers né cara tipo é meio foda torcer pra testers é né os caras é roubado é Mortal Kombat é meio que isso tipo muita gente entrou em Mortal Kombat teve mais de mil e aí sobra Marvel vs Capcom 3 o Ultimate eu só quero assim falar que não a gente não falou de Street não calma não é assim tem tem Tekken 7 tem Tekken 7 mas quem se importa com Tekken não é verdade é tipo eu literalmente não tenho nada pra falar sobre Tekken sério eu não tenho nada pra falar sobre Tekken eles modificaram a a build de arcade que eles estão levando pro ocidente pros caras poderem treinar e tal tipo ela vai aceitar controle de Playstation 4 no erro for some reason que não sei se vai fazer muita diferença mas eu acho que tem algo interessante no Tekken 7 porque tipo ninguém sabe direito como vai como joga Tekken 7 tipo os ocidentais sim então tipo ninguém vai defender assim porque você não sabe que golpe tá vindo pela frente então tipo todo mundo vai sair atacando que nem um retardado tá ligado mas você pode jogar com os personagens novos também sim sim Lucky Chloe toda aquela galera nossa que tenso é se chegar uns coreano pra jogar não vai dar nem graça tá ligado mas é Tekken que personagem é Lucky Chloe ela é bottom tier atualmente se o JGCR for ele provavelmente ganha também eu não apostaria contra ele num jogo que os americanos nem jogaram eu não apostaria contra o JGCR nem no Tag 2 mesmo é verdade ele sempre tá lá tipo só sei lá os caras brotam um incognito de algum lugar assim pra lutar contra ele se não for ele não tem ninguém e aí tem enfim mais alguma coisa de Tekken 7 que vocês queiram não não vai ter um top 8 cheio de Mishima eu vi Tekken 7 tipo eu tava vendo assim aí tipo ó vídeo de Tekken 7 vou assistir aí eu assisti tipo yep it's Tekken sabe tipo ok Tekken é Tekken e eu aceito isso o jogo tá lá mais pelo marketing deal ou sei lá o que o que é bizarro porque o jogo acho que nem foi anunciado pra console não nem foi marketing pra fazer é sei lá é não sei tipo enfim vai entender enfim bom Ultimate Marvel vs Capcom 3 que muita gente diz que this game is dead this game is dead o jogo tá morto já era ninguém mais joga Marvel teve muita muita gente entrando tipo o Saga quase tomou do perfecto de novo só assim mas curioso é só chamando atenção teve menos gente do que Guilty Gear e Mortal Kombat mas ainda assim teve muito mais gente do que sei lá Tekken Persona e coisas do tipo e o legal é que tipo agora que tem menos gente jogando do Marvel acontece duas coisas primeiro só tem cara fodido jogando os noobs diminuíram muito assim e a variedade de personagens tem aumentado muito conforme o meta do jogo vai mudando e tal a gente vai ver menos Virgios e zeros esse ano muito provavelmente é no CEO teve um Shumagorá legal que tava jogando né é sempre aparece geralmente o Angelic eu sempre eu sempre fico feliz quando aparece boneco nada a ver assim e pior é que ele é um boneco bom até é que não dá pra você usar ele na linha só né mas o Mystic Prey é bem bom pra usar de assist aconteceu o Curly Mustache West nessa última semana e tipo tinha muita gente usando uns bonecos diferentes assim é tipo tinha um Thor tinha tinha vários personagens é quem que foi o Mirror Match de Thor que teve não Mirror Match de é Mirror Match de Thor é então quem foi teve o Mirror Match de Arthur eu acho é coisas incríveis cara caralho Mirror Match que da hora é teve Ghost Rider tipo várias coisas da hora tipo tem uns caras masoquistas mais os caras que não tem vergonha de pegar os caras que eles vão tomar uma surra é bem da hora e por isso eu acho que Marvel vai continuar sendo interessante e o legal do Marvel é que tem aqueles caras que a gente sabe que são os melhores assim tipo Justin Wong Chris G que são provavelmente os o top 2 é e o Filipino Champ tipo o top 3 mundial era pra Evo o Bounty se você ganhar eliminar um deles do campeonato você ganhava 100 dólares não sei eu lembro que eles estavam com essa campainha mas eu não lembro se eu acho que não foi no seu nome eu acho que é pra Evo eu lembro não era isso que eles estavam fazendo eles estavam fazendo tipo um pote de comunidade separado assim pra pro Marvel ter um pote bônus eu acho que eles estavam recolhendo fundos pra um pote bônus e aí tinha essas plaquinhas de procurado que era o Chris G o F-Champ Justin Wong e se você eu não lembro se é só se você ganhar deles ou se você precisa eliminar eles do campeonato eu acho que é só ganhar você levava 100 dólares e eu achei um jeito legal porque eles são meio que os 3 reis do Marvel ali meio sem disputa né não tem muito é bom que eles estejam fazendo coisas pra mexer a comunidade um pouco né assim como líderes o Cododi o Cododi falou que pra ele o melhor momento do Marvel foi em 2011 quando o P.R.O.G. deu aquele comeback com a trombone fantástico sem dúvida Puerto Rico Puerto Rico o P.R.O.G. é um jogador muito clutch assim né a hora que ele tá perdendo ele brilha e isso é em qualquer jogo que ele joga mano é assustador ele acabou perdendo aquele torneio na verdade tipo no fim das contas o Rafa Souza falou é 300 dólares se eliminar eles o Justin que tá bancando porra isso é bem da hora aí sim e hoje eu vi uma notícia que eu achei legal se for verdade o Ronzo Gonzo tweetou que o Cusoro foi pra Evo e ele se registrou com o Nick nada a ver assim pra ninguém saber que ele tava lá caralho que incrível cara se isso for verdade eu vou ficar muito mais feliz de assistir Marvel esse ano eu espero que ele entre no venue lá do hotel tipo com um manto preto assim envolvendo ele tá ligado e aí tipo ele tira e joga pra cima assim o manto e aí o Cusoro e tipo caralh ninguém sabia que era ele né e aí ele mostra a caixinha de Bassaraex dele pra câmera tá ligado só um homem pode ter uma caixinha de Bassaraex aqui na Evo cara me matei o Cusoro foi um momento especial ele só apareceu uma vez e a gente nunca mais esqueceu e tipo sério se o Cusoro realmente voltar é motivo pra reviver Marvel mano é muito hype aquele cara pra caralho chegar com as logs o Saga tá perdendo o boneco mais bottom tier do jogo tá triste porra Saga não o DJ é bom não escute os haters do DJ o boneco é mó bom que é isso pois é o Marvel ficou estagnado por um tempo eu acho mas agora agora parece que tá rolando uma renovação de roster até porque chegou uns caras que os caras que resolveram subir o jogo deles a um nível superior o Clockwork voltou agora tá jogando muito o Clockwork passou anos só tomando pau de todo mundo em Marvel 3 e ele deu uma melhorada ultimamente ele é o anti o Mehara o Mehara passa toda off-season ganhando tudo chega nos Major e o cara não consegue levar uma e em defesa dele bom a gente pode passar pro Street depois eu acho se eu começar a falar do Daigo agora eu não vou preparar deixa pra daqui a pouco então é basicamente Justin, Chris G, FChamp, Clockwork, Flux Flux anda jogando muito o Viscante vai jogar não vai? vai eu acho que ele vai comentar vai comentar Marvel não vai jogar? eu acho que ele vai eu sei que Street ele joga agora Marvel eu sei que Marvel eu acho que ele vai comentar esse ano eu acho tipo o Viscante nem é um jogador tão bom assim mas o bagulho dele com o Locher God foi tipo ele vai ser meu herói pra sempre por causa daquilo aquilo ali foi memorável aquele shopping da capa do Street Alpha 2 com a cara do Vaia no fundo aquilo ali é muito bom eu fico boa toda vez que eu ver eu vou postar no chat do tweet por favor é é tipo sei lá o Marvel tem esses caras bons que a gente fala de Marvel mas não dá pra garantir que algum deles vai ganhar tá ligado porque o Marvel é o jogo mais imprevisível possível assim tipo um cara low tier pode chegar lá na frente se ele sei lá alguém dropa um combo o cara ganha a luta porque tipo se você encosta no inimigo geralmente você mata ele então é um jogo meio de sorte mas é o jogo talvez mais hype do Marvel geralmente ele consegue ser muito chato mas ele consegue ser muito hype também é é exatamente eu acho que acho que é isso só falar que eu coloquei no chat aí pra quem tá acompanhando tanto a imagem o shopping da capa do Street Alpha 2 quanto quanto o vídeo do Viscante do Low Tier God essa imagem cara o Alex Vyre é muito bom cara ninguém se divertiu mais com o Tulis do que o Vyre mano ele e ele fica oh ele tava ele tava bobo ele tava em base vacado com a situação mano foi muito legal é é bom Street então é vamos pro main event né o Gentleman o Yellow Cheetos perguntou Dogão qual Daigo é melhor com ou sem barba eu acho eu acho que porra o melhor de modo geral acho que com barba porque ele tá aquela cara de wise man tá ligado é o cara já o cara sábio que já lutou em inúmeras guerras assim ele é o protagonista na segunda temporada exatamente ele é o Red pro Ash é sim 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 mas é na verdade o melhor Daigo o Daigo não é nem com barba ou sem barba é o Daigo sem emoções exatamente é o Daigo é o Daigo é o Daigo sem sorriso Daigo Poker Face é esse sim é o melhor Daigo eu acho que foi o ano do Yun né que ele chegou todo sorridente nossa foi o ano que ele tomou o Perfect do do Punk exatamente ele chegou e aí alguém bateu o olho e falou cara o Daigo tá sorrindo ele não vai jogar bem e em seguida o o o ai cara fugiu o nome da cabeça foi o Latif não foi não não mas quem tava comentando era o o Skill o Seth Kinn tava lá não é cara nunca nunca vou esquecer disso foi esse ano que o Daigo tomou o Perfect do Yun aliás o Perfect do Seth do Punk e aí o Daigo tava sorrindo alguém falou puta o Daigo sorriu ele vai tomar um pau e aí o o Skill não o Daigo está em seu melhor ano eu diria que esse ano ele é o Shin Daigo caralho ele realmente falou isso é é porque pô ele tinha ganhado os dois evos anteriores aí tipo de repente ele aparece com o melhor boneco do jogo tipo que o Yun era muito OP é se você fosse levar pelo bom senso realmente não tinha como você não achar que o Daigo ia levar aquilo mas o Seth Kinn ele é meio perfil é não isso não tem como negar é mas bom Street Super ou Ultra Street Fighter 4 Ultra né esse ano vai ser a grande despedida provavelmente do Ultra Street né do Evo é o último ano como Street Fighter 4 como Street Fighter principal pelo sexto ano tecnicamente o sétimo ano mas o o sexto ano de Street Fighter 4 no Evo e aparentemente tipo tem chance de ser o melhor ano é tipo assim é o maior torneio de jogo de luta ever tem 2.200 e deixa eu pegar meu número aqui tem 2.227 inscritos tipo os caras tiveram que fazer um bracket de 4.096 inscritos só porque passou dos 2.048 tem bastante buy por causa disso e aí tá e tipo tá stacked todo mundo que é foda em Street Fighter vai tá lá provavelmente vai tá tão absurdo que eu acho que é impossível prever um mínimo de top 8 assim eu não consigo pensar em um cara que eu falo esse eu garanto que esteja no top 8 cara eu acho que assim eu acho que o PRO vai estar no top 8 você aposta nisso eu apostaria dinheiro nisso ele vai ser o único cara dos Estados Unidos que vai estar no top 8 não sei assim não sei se vai ser o único mas ele vai estar no top 8 eu acho porque ele é um cara que tá muito teve aquele papo de que ele ia se aposentar e não sei o que e aí ele tá jogando eu acho que eu acho que ele meio que voltou entre aspas e ele tá jogando bem pra caralho assim ele tá jogando muito bem a Ellen tá perguntando até que horas vai o stream ah cara assim a gente já passou de uma hora de transmissão eu acho então a gente tá aí nos momentos finais a gente vai terminar de comentar o stream fazer as considerações finais e fechar a lojinha é mais uns 15 minutos aí é peraí deixa eu só tinha algumas perguntas no chat Caio ML a era Daigo acabou eu não acho que acabou não cara não no primeiro trimestre ele foi o melhor jogador period ele ganhou dois majors que estavam muito cheios de caras fodas assim já tá vaga garantida um parâmetro legal pra você ver o Daigo é que quase sempre quando ele joga torneio que é FT5 ou FT7 ao invés de melhor de 3 ninguém ganha dele então em longs sets o Daigo é meio que rei assim sabe então acho que ele tá vivo ainda que mais quem de best tá na eva chuchu acho que tá não não um dos tops o único que ia é igual o Rafa falou ali o que o Maia só que é não conseguiu visto eu sei que o nosso querido amigo Marcos Revolta tá lá chau eu falei pra ele que ele não pode perder duas seguidas ele tem que pelo menos conseguir um sair da primeira não sei sair das brackets mas ganhar alguma coisa ele já achou a pool dele ele não sabia qual era a pool dele não então eu não sei tipo se ele achou ele tava numa pool acho que ele tava na mesma pool do Punk eu acho não vai sair na Winners na Winners acho que ele não vai sair não qual o melhor cabelo de Street Fighter essa é uma pergunta difícil definitivamente não é o novo do Ken é de fato melhor cabelo de Street Fighter de todos Street Fighter difícil difícil não sei cara é difícil é bem difícil eu vou pular essa né o Alex tem um cabelo muito bonito eu acho eu gosto do cabelo do Charlie mesmo do Nash ele tem um cabelo bonito também é o do Nash é muito bom ele é bonito tem aquela franja anime assim né é exatamente que esconde um olho o Gabran te perguntou a Evo começa na sexta e vai até o domingo exatamente o dia todo são oito streamings diferentes pra você ver o jogo que você quiser praticamente tem toda uma transmissão oito streamings oficiais fora as dezenas de streamings pros jogos dos side turnings que a gente tava falando e sobre o Street Fighter você tava falando do do PR Balrog e tal Estados Unidos e coisas do tipo um dos grandes negócios desse ano é que os Estados Unidos anda indo muito bem em alguns torneios nos últimos torneios e agora os caras já tão se achando né cara metade do top 8 no CEO era de caras dos Estados Unidos e tal e agora eles e como ano passado o Luffy que é um francês ganhou o Evo agora só os Estados Unidos das três principais áreas a Ásia, a Europa e Estados Unidos só os Estados Unidos não ganhou o Evo ainda e eles tão meio bolados e ao mesmo tempo confiantes porque tipo pô acho que a gente chegou no nível dos japoneses agora metade dos top 8 mas eu aposto aqui que um americano não vai ganhar o Evo eu diria que não vai ser um asiático eu não sei se vai ser um japonês mas vai ser um asiático vai enfim tem infiltration e esses caras que não são japoneses que teremos caiu polícia não infelizmente caiu polícia infelizmente não ela deixou essa vida é agora ela é uma modelo de sucesso não tem mais ela não se mistura mais com essas pessoas a FTC é muito poverty né não tem é ela ela já virou uma celebridade real sim sim uma pena uma pena foi uma grande perda tem uma aposta aqui do do Gomes Sport Club Corinthians Paulista 1910 caralho excelente top 8 Momote Tokido Infiltration Xi'an Pierre Balrog Taigo e Luffy não é uma aposta ruim mas é aquela coisa tanto cara foda que tipo pode também não ter nenhum desses tem o Strider né que tá mó consistente também é Strider e o Strider com o Hyper U de assist o Hyper U é o Toguro o Toguro mais velho né que tá ali no ombro dele o tempo todo mas sei lá cara acho que dá pra você pensar em 50 caras que podem tá no top 8 e você fala ok esse cara merece tá no top 8 vai ser bem legal Street Fighter esse ano sim vai ser imprevisível vai ser hype as fuck os ingressos de domingo já acabaram né então tipo o lugar vai tá completamente lotado pra assistir os caras vai ser especial e pelo dinheiro né tipo ninguém não tem motivo pra jogar no maior nível que pode porque o campeão vai levar sei lá 30 mil dólares pra casa pelo menos então os caras vão jogar o máximo que eles puderem eu acho que o Mago e o Kazunoko vão muito longe se eu for apostar em alguém eles estão numa fase muito boa o Mago especialmente tipo o Mago anda destruindo todo mundo ele nunca foi esse cara que realmente destruía de ponta a ponta no torneio assim agora ele tá absurdo e o Kazunoko faz homens chorar ele literalmente faz homens chorarem é triste e ele ganhou o último ele ganhou o último num comeback absurdo no último round ele resetou e venceu eu acho que vai ser incrível se você não quer assistir todo o Evo assista apenas a parte de Street Fighter que é sexta tipo sexto dia inteiro e domingo à noite é o problema é que acaba bem tarde é então o Evo é sempre sempre atrasa é sempre atrasa e as finais do Street começam deixa eu ver elas começam às dez e meia isso dez e meia da noite no horário de Brasília e no horário sem atraso e no horário pois é considerando sem atraso então vai começar no mínimo onze da noite é vai acabar duas da manhã no mínimo uma e meia é uma e meia da manhã uma e meia da manhã duas da manhã numa boa o top oito é sempre melhor de cinco vai acabar demorando bem mais é bem demorado mas vale a pena cara tem partida extremamente hype tem partidas que são técnicas que são tensas enfim tem muitas coisas diferentes acontecendo a narração é sempre muito boa enfim se for pra gente recomendar tirando o Skisonic né é ele tipo eu gosto do Skisonic eu tô me enchendo o saco eu nem tipo eu nem entro no no bonde do hate do Skisonic coitado eu não eu não gosto do Skisonic tipo não como pessoa mas ele falando é muito irritante aliás ele ganhou uma bolsa de estudos não sei se você chegar a ver sim estudos né ele vai fazer games na Universidade de Nova York New York University é uma bolsa que a FGC juntou achei bem legal ele vai se alfabetizar cara é exatamente mas os announcers são legais tem o James Chan e o Ultra David que são legais de de Seth Killian sempre acaba Seth Killian sempre acaba aparecendo tem o Yipes que é sempre engraçado pra caralho provavelmente vai ter uma dupla excelente no Marvel que provavelmente vai ser o Yipes e a e a Persia que é a mulher dele que é uma mina que manja muito de Marvel ele ensinou pra ela tudo assim ela é uma excelente comentarista e eles tem uma obviamente eles tem uma química caralho ae porra ganhei uma fatida tensa aqui vai ter o Mike Ross que é sempre aquele aquele toque de elegância pra mesa de comentaristas vai ter o Ares que é sempre engraçado que é sempre engraçado eu espero que botem o Z pra comentar sim ele é muito engraçado também ele é muito engraçado espero que botem o Hell Pockets os caras hype a gente sabe que o Evo não tem o mesmo hype nos comentários igual os outros torneios porque é mais profissional e tal mas mesmo assim acho que vai ter uma galera bem da hora acho que sim e no Evo eles são mais didáticos se você não assistiu nunca assistiu o Evo essas coisas você vai aprender muito mais porque eles param mais pra explicar as coisas eles explicam quem são os jogadores porque a maior parte do público não sabe quem é não sabe de onde veio não sabe nacionalidade eles explicam tudinho tipo ah esse cara aqui joga na Califórnia ele usa o boneco tal ele é bom ele é ruim enfim e agora que o Spooky comanda a transmissão já faz algum tempo ele gosta muito de focar na plateia também sim desde que o aquele cara com cara de cavalo e bandeira do México apareceu o King of Sauros isso o grande King of Sauros sempre tá lá tipo é um negócio muito engraçado de assistir ao mesmo tempo que é da hora sim Mike Ross used to beat Daigo now he throws shirts at the audience é tipo isso ai ai mas é bom essa história do Hellpockets aí é o que dizem é muito triste porque foi por causa disso que Coffee morreu que história foi essa eu não conheço essa história porque tipo teve aquele ano extremamente hype do que o Bala e o mano do Café ID foram trocando o SES e tal e o Hellpockets ficou muito muito hype ele falava uns palavrão as vezes dava umas gritaria e tudo e aparentemente a galera do Evo não achou profissional bastante e aí parece que tiraram ele do ano seguinte e aí no ano seguinte a transmissão do Coffee não teve hype nenhum e ninguém assistiu ah eu lembrei foi bem chato mesmo e a galera parou de jogar também e aí tipo se ninguém tá jogando e a galera não tá assistindo também a gente não vai botar no próximo ano e tal mas tipo ninguém assistiu porque vocês fuderam o bagulho é, pois é tipo o Hellpockets é essencial cara eu acho que foi a primeira vez que eu vi um lance que era o narrador matando o jogo quer dizer a falta a falta de uma narração boa matar o jogo foi bem bizarro foi é e a FGC tem todos esses dramas de bastidores sim é é uma das coisas que eu acho mais legal por isso a gente tentou contar algumas coisas e agora que ela tá abraçando esse aspecto meio WWE assim de personagens e drama e acontecimentos e entradas mirabolantes e tal que é que é uma coisa legal também é é algo que acontece mais no CEO porque eles tem aquela coisa de ringue de luta e tal eu queria que eles fizessem algo mais parecido no Evo assim é também acho também acho saga forte nosso deus e salvador Raitani caralho mano eu amo o Raitani mas eu não acho que ele vai usar o Makoto em nenhum momento do campeonato ele inventou de jogar de Rufus que é um boneco que combina bastante com ele também e o Rufus é muito maior que o Makoto eu não consigo pensar um matchup que você fale é vou trocar para o Makoto porque o Makoto é melhor que o Rufus contra esse personagem eu acho que não tem então eu ainda gosto do Raitani mas eu vou estar torcendo pelo Mise que é um japonês que joga de Makoto e acho que ele vai longe vamos ver eu sempre fico feliz quando tem alguma Juri ou algum Gouken mas eu sei que esses bonecos nunca vão para frente o Gouken vai ter só o Velociraptor o Velociraptor é o único que eu conheço Juri tem o Ayai que é um japonês arcade monster assim e ele é muito bom e eu acho que se bobear ele pega a parte da Bracket com o Daigo eu acho não tenho certeza provavelmente provavelmente tem um japonês foda para cada personagem do jogo indo para o Evo deve ter um T-Hawk foda o Kojikog vai o Pepe Dai vai? é o Pepe Dai vai o Kojikog vai o Kojikog que está indo pelo Gaff é o Neil Gaff não sei se ele pagou a viagem se é algum motivo de patrocínio mas está com o nome do Neil Gaff quem mais que vai ter vai ter o Heiketsu que é a Vega Poison vai ter o Winkle eu acho que vai que é um Rufus muito bom vai ter quem mais que tem tem vai muito japonês esse ano né Itabashi Zangief vai ser acho que ele não foi ano passado o Itabashi vai esse ano também acho que essa pode ser a nossa última luta da noite pode pode sim a gente vai acompanhar essa luta esse incrível embate Japão contra Estados Unidos mas é isso o Evo vai ser bem bem legal acho que mesmo quem nunca assistiu pode se divertir bastante vendo algum jogador de Blanca a Choco Blanca eu acho é a Choco vai Choco sempre está lá uma das minas que jogam que conseguem ir longe não tem muita mina que entra no high level do Street Fighter assim acho que ela é a principal acho que sim a Bel vão ter vários o Yawai Strider o Shiro o KSK acho que está jogando de a Bel nossa é porque eu lembro que ele jogou com alguns bonecos mas no fim ele queria o que fosse mais parecido com o Alex aí ele foi para o Abel ok talvez a gente tenha algum anúncio de boneco novo do Street 5 sim certamente eu não perderia a oportunidade se fosse a capa eu acho que a chance deles anunciarem um boneco novo que a galera do Evo presta atenção num boneco novo diferente da Comic Con sei lá aquele boneco que eles botaram o teaser no final do trailer do Ken eu chutaria que é um boneco novo tem gente que fala que é blanca tem gente que fala que é o E-Honda tem gente que fala que é um boneco 100% novo o Urien várias coisas o Hakan o Infiltration da visão de Hakan às vezes ele troca para Hakan não é não é ele é de vez em quando é que o Infiltration joga de tudo mas Hakan é um dos bonecos é quando ele precisa do hype extra da torcida ele saca o Hakan Koganerd tem planos de narração ao vivo do Evo cara acho que a gente não a gente queria muito a gente pensou num negócio bem legal mas infelizmente não vai rolar esse ano é uma pena a gente pode tentar em outro torneio nada impede mas no Evo não vai rolar rola de abrir um chat aqui para ter conversa sobre a Evo claro façam daqui um poverty chat já que você paga no Evo então se a vontade a gente deixa rosteando o Spooky e a galera fica batendo papo aqui na moral assim mas será que vai ter aquilo esse ano eles não anunciaram o chat pago esse ano não que eu tenha visto pelo menos nossa eu nem lembrava ae caralho ae terminamos em uma high note e o pior é que eu acho que eu nem eu perdi muito ponto para aquele maluco mas eu acho que eu fiquei no positivo essa é legal Saga salvou o stream eu não queria terminar em derrota ia ficar triste salvou o stream excelente primeira vez que a gente não termina algo em derrota nossa é verdade nossa é verdade caralho é verdade que vergonha nossa cara mas sério eu realmente gostaria de reforçar para quem não costuma assistir a Evo para dar uma olhada mesmo quem não gosta muito de fighting games é muito divertido assistir você fica tipo o clima é muito não é bem aconchegante ele é sei lá você entra no clima assim é convidativo é é um clima de festa assim ele não tem aquela sensação de corporate cash bag que eles falam não é um ambiente muito corporativo você vê que é só uma comunidade muito grande é isso só não tem é tipo é todo mundo sentado no chão assistindo gritando enfim e é muito mais fácil de entender também não é sei lá a primeira vez que você chega a si para assistir um torneio de Dota por exemplo você não faz ideia do que está acontecendo você está vendo um jogo de luta meu aquele cara tem que diminuir a barra de vida do outro e é isso o resto você vai pegando conforme você vai assistindo todo mundo grita para caralho eu lembro que eu assisti um ano na casa dos meus pais e o meu pai estava assistindo comigo porque ele tipo é hype ele sentou para ver e não parou de assistir meu pai é hype é uma boa expressão é tipo nome de banda né é tipo cansei de ser sexy meu pai é hype meu pai é hype se você seguir a gente no twitter a gente fica comentando gritando o dia inteiro no twitter até ser banido pelo twitter porque falou demais fatalmente a gente vai parar na cadeia do twitter é muito provavelmente mas vale a pena vale vale com certeza vale a pena e acho que acabou acabamos por hoje encerramos acho que é isso é isso é isso é isso é acho que é isso muito obrigado a todos muita gente assistindo hoje legal legalzaço esperamos ver vocês nos próximos transmissões isso vai para o youtube obviamente sim e acho que é isso aí acho que é isso aí acho que é isso acho que é isso aí é tem certas arrobas falando para não seguirem a gente ah bom bom o que que eu vou falar né tinha que ser enfim mas é isso é isso galera obrigado estamos aí sim com a gente no twitter no twitter no youtube no orkut no myspace no em todos os lugares aí todos os lugares mesmo na lastfm é no lastfm no 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 tinder no no snapchat em todos os lugares e até o próximo you're all free o pedro o pedro rox 15 acabou de chegar que pena mas a transmissão toda vai para o youtube depois então você pode insistir lá e a gente vai fazer certamente a gente vai fazer outras outras transmissões no futuro sobre assuntos variados mas é assim mesmo até eu ajustar a full screen já acabou o vídeo então tchau tchau tchau